Bom dia Richard, seja bem-vindo no Caxias. Como é que foi o acerto com a direção Grenat e também a conversa para vestir a camisa do Caxias em 2023? Bom dia, primeiramente o primeiro contato ali veio para poder disputar o estadual, para mim é uma oportunidade muito grande, porque qualquer jogador que tem uma oportunidade dessa não pode jogar fora, porque é uma oportunidade de jogar num clube grande, é um campeonato incrível, que para mim hoje é um dos maiores do Brasil, então é uma oportunidade muito boa. Como é que foi a conversa também com o técnico Tiago Carvalho, já nesse começo de pré-temporada? Ah sim, eles confiam muito no meu potencial, me conhecem de bastante tempo e trabalhar em cima dos meus pontos fortes para poder sobressair de campo. Você falou da força do estadual, do campeonato gaúcho, o que espera dessa competição? Eu espero que primeiramente o Caxias possa, a gente possa fazer um campeonato excelente, vamos buscar o título primeiramente, estamos trabalhando todos os dias bem forte, bem concentrado, bem focado para poder fazer bonito. Queria que você falasse um pouco das suas características, Richard, como é que é o Richard atacante? Então, sou um jogador rápido, sou habilidoso, tenho facilidade para jogar com as duas pernas, é praticamente isso. Bom, e você já atuou contra a equipe do Grêmio Sub-20 nesse jogo treino, o que dá para falar desse jogo, uma avaliação toda dessa partida? Assim, independente se é Sub-20 ou não, o Grêmio sempre vem com forças ali na instituição deles, mas o nosso time está bem preparado, temos jogadores de bastante qualidade, jogadores rodados, jogadores experientes também e jogadores novos também que tem um talento incrível. Juntando essa junção toda, acho que a gente tem um time com potencial grande para poder ir buscar o título. O que você vê dessa disputa no ataque com os jogadores do Caxias, com o Heron, que é mais centroavante, mais também tem o Ronald, atleta mais jovem, tem o Jean Dias mais experiente, tem o Bustamante também, o que dá para falar dessa disputa no setor ofensivo? A disputa eu acho que é uma coisa muito relativa, acho que todos eles, independente de serem mais novos ou mais velhos, todos têm a mesma oportunidade, vai depender de quem está treinando melhor, quem está respondendo melhor as instruções do treinador. E assim, é cada um brigando ali para a sua posição, lógico, mas todos nós unidos em pró do time mesmo. Como é que foi a tua experiência no futebol mexicano? O que te ajudou? Tu passou por dois times, né? Como é que foi a passagem por lá? Ah, foi uma experiência incrível, assim, a primeira passagem pelo Tigres ali, depois sem emprestado correr caminhos e agora, por último, o Tepatitlan também. Experiência incrível, um futebol um pouco diferente, mas a experiência que eu trago de lá é muito boa, muito boa, assim, em comparação ao futebol brasileiro. Além dos times do México, também passou pelo futebol do Canadá, também da Geórgia, como é que foi também? Isso, tive a última passagem agora durante um ano pelo time do Canadá e quando eu estava no Tigres, fui emprestado pelo time do Torpedo lá na Geórgia. O campeonato de hoje em ano para mim, campeonato de altíssimo nível, times de disputa Europa League e tudo mais, foi uma experiência incrível, assim, onde eu madurei bastante. Onde eu tive ali um processo ali de transição, já no profissional com minutagem boa e para mim foi uma experiência incrível, onde eu aprendi bastante e aprendi a madurar um pouco nesse sentido de ser mais profissional. Como é que está sendo essa pré-temporada? Como é que está sendo a tua adaptação aqui em Caxias do Sul também? Porque antes, como você disse, passou pelo futebol mexicano, Canadá, Geórgia e agora volta para o Brasil e agora em Caxias do Sul. Então, é até engraçado porque é costume, acostumei muito lá fora um pouco assim com os países diferentes, mas estou voltando a acostumar ainda assim com os jogadores ali, todo mundo brasileiro e tal. É diferente, é conversa, o jeito de brincar, as coisas. Já na questão do treinamento, me adaptei muito bem, já cheguei fazendo bastante trabalho físico e tranquilo. Estou saindo muito bem nessa adaptação nesse início de pré-temporada. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho